Bom, hoje nós iremos falar sobre as partes de um artigo científico. Esse é o nosso vídeo de número 200. Eu resolvi trazer esse tema porque muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são as partes principais de um artigo científico. Bom, a primeira parte, obviamente, é o título. O título de um artigo científico, geralmente, a gente tem que colocar algo que chame a atenção do leitor. Nessa parte, a gente pode usar, por exemplo, um resultado significativo, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode usar um achado do artigo, um achado relacionado ao resultado, para colocar no título. Muitas pessoas também, muitos autores gostam muito de fazer perguntas também. É outra possibilidade, tá bom? Ou uma perspectiva também. Após o título, lembrando que o título, muitas vezes, em muitas revistas nacionais, elas vão pedir o título em português e na língua inglesa, tá bom? Se a revista for espanhola, vai pedir o título em português e na língua espanhola. E se existem outras revistas que elas publicam já totalmente em inglês. Então, você só precisa mandar o título em inglês. Geralmente, o título tem uma letra maior. Geralmente, a revista especifica o tamanho da letra. Mas, de modo geral, a letra do título é maior do que a letra do resumo, tá certo? Aí, nós temos o resumo. O resumo é muito importante que você escreva bem. Porque o resumo, geralmente, é a parte mais lida do seu artigo. Vai ser exatamente essa parte. No resumo, geralmente, você traz uma frase introdutória. Fala um pouquinho dos objetivos, dos objetivos principais do seu artigo. Também, você fala da questão da metodologia. Não precisa falar de tudo, obviamente. Mas, os principais tópicos da metodologia você deve abordar. Os principais resultados. E fazer uma discussão alinhada com a perspectiva sobre o que é que seu artigo traz de novo. Tá bom? E o abstract seria o resumo na língua inglesa. Lembrando, como eu falei. Se eu for uma revista espanhola, você vai fazer o resumo em português. E o resumo em espanhol. Novamente, se você for submeter para uma revista que publica apenas na língua inglesa. Você não precisa colocar o resumo em português. Apenas na língua inglesa. Uma coisa muito importante, um tópico muito importante que você deve colocar abaixo do resumo. São as palavras-chave. Tá bom? São os descritores. Eles são muito importantes para que seu artigo seja localizado nas bases de dados. As principais bases de dados que nós temos hoje. É a Cielo, PubMed. Tá certo? E a Bireme, né? Então, é muito importante que você selecione bem as palavras-chave. Geralmente, as palavras-chave, você coloca três a cinco palavras-chave. Geralmente, as revistas pedem esse número. E se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários que a gente vai tentar responder assim que possível. Após feita essa parte do título, do resumo e do abstract, a gente vai para a parte da introdução. Lembrando que, geralmente, nessa página que aparece o título, resumo e hábito, contém também as informações autorais. Existe o autor correspondente, que é aquele autor que está em contato direto com a revista. Muitas vezes você manda um artigo para uma revista e a revista devolve pedindo algumas sugestões, solicitando algumas modificações. E o autor correspondente é ele que conversa diretamente com o editor da revista. A introdução é muito importante, porque a introdução, geralmente, você pode falar um pouco do contexto histórico. Se você está falando de uma técnica cirúrgica, você pode falar um pouco da história daquela técnica cirúrgica. Você fala da importância e é muito importante na introdução que você coloque a lacuna, ou seja, o estado da arte sobre aquele tema. Você vai colocar, geralmente, na introdução, o que está faltando na literatura sobre aquele tema. Por exemplo, você coloca que existem informações, existem artigos nacionais que retratam isso, mas está faltando aquilo. Então, seria nesse sentido. Na introdução, você vai colocar o que está faltando. E, baseado nessa lacuna que você identificou sobre aquele tema, você vai apresentar o seu objetivo. Então, na introdução, você apresenta o tema, fala o que está faltando na literatura sobre aquele tema e apresenta o seu objetivo. O objetivo, geralmente, é a última frase da introdução. De modo geral, o que eu vejo nos artigos, nos artigos já escritos por mim, eu, geralmente, fiz dessa forma e funcionou muito bem. Na metodologia, geralmente, você vai dizer qual o tipo de artigo que você fez. A metodologia, geralmente, é isso. Muitas pessoas preferem o termo métodos ao invés de metodologia. Depende muito também da revista que você publicou ou pretende publicar, mas, na maioria das vezes, eu vejo que métodos são mais usados do que metodologia. Nos métodos, você vai falar o tipo de artigo, você vai falar sobre os programas estatísticos que você utilizou e, nessa parte, é de suma importância você falar também sobre as questões éticas do seu estudo. Todo estudo que envolva direto ou indiretamente pacientes, você precisa submeter ao comitê de ética e é nos métodos que você coloca todas essas informações relacionadas tanto à questão do tipo de estudo, como você fez, se foi um estudo retrospectivo, se foi um estudo prospectivo, se teve entrevista, se não, quais foram as variáveis estudadas, quais foram os programas estatísticos que você utilizou, tá certo? Então, tudo isso você coloca na metodologia. Na discussão, você vai... Então, após a metodologia, você vai falar dos resultados. Eu esqueci de colocar nesse slide, mas é importante você colocar na sua anotação que após os métodos, vem os resultados. Nos resultados, você vai apresentar no formato de texto, vai apresentar no formato de tabelas, de quadros, todos os seus resultados, colocar os dados estatísticos também, tá certo? Por meio dos programas estatísticos que você utilizou, você vai colocar os resultados que você obteve. E o resultado... Existem algumas revistas que já colocam os resultados já com a discussão, ou seja, coloca um tópico assim, resultados e discussão. Já tem outras que preferem que você seguimente. Então, você coloca resultados e depois discussão. O resultado, você vai apresentar os dados do seu trabalho, tá bom? Já na discussão, você vai comparar os seus resultados com os resultados da literatura, vai referenciar, tá certo? A maioria das revistas, geralmente, elas utilizam o formato de Vancouver, tá bom? Porém, por exemplo, eu vejo que em teses de mestrado, em TCCs, o pessoal usa muito a BNT, geralmente é o formato padrão. Então, se atente a isso. Qual o formato que a revista que você pretende publicar, ela adota. Então, é muito importante você ver esse formato. Porque se você manda um artigo com formatação de referência errada, a revista vai pedir para corrigir. Então, é muito importante. Inclusive, na introdução. Na introdução, você vai utilizar também, embasar na literatura e colocar referência. E, geralmente, é Vancouver. A maioria das revistas que eu vejo são Vancouver. Uma ou outra utiliza a referência do tipo a BNT. Então, na discussão, você vai comparar os seus dados com a literatura. É interessante você colocar não só os artigos, os trabalhos que corroboram com o seu estudo, mas também aqueles que contrapõem, tá certo? Então, em média, eu costumo utilizar cerca de cinco parágrafos. Eu acredito que é uma quantidade boa na discussão. Para também, não é tão curto e não é tão longo. E na conclusão, geralmente, no último parágrafo da discussão, você pode colocar já algo relacionado à perspectiva. Ou seja, você pode colocar algo relacionado para quais resultados o seu trabalho aponta. E na conclusão, você sumariza os principais achados do seu trabalho e aponta para perspectivas. Então, é na conclusão que você vai delinear sobre a partir do seu trabalho, a partir do resultado do seu trabalho, qual outro estudo poderá ser realizado. Então, o seu trabalho, muitas vezes, ele pode não responder totalmente a uma pergunta, mas pode vir um próximo trabalho que, se embasando no seu trabalho, poderá dar resposta àquela pergunta chave. Está certo? As referências são muito importantes. Então, como eu falei, você tem que ver qual o tipo de referência que a sua revista, a revista que você pretende submeter, ela pede. geralmente é Vancouver. Então, se tiver uma referência que você tenha que aprender inicialmente, eu recomendaria Vancouver, porque a revista, de longe, é o tipo de referência mais utilizado e não é difícil. Existem alguns programas, alguns softwares que ajudam nessa referenciação e geralmente o que é mais utilizado é a referência a Vancouver e em seguida, na minha opinião, a BNT aqui no Brasil. Se você estiver assistindo esse vídeo de algum outro país, aí tem que realmente ver qual é a realidade do seu país. mas, de modo geral, a que é mais utilizada no mundo, que eu vejo nas revistas, é Vancouver e no Brasil, no caso específico do Brasil, é a BNT. Certo? Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida que eu possa agregar alguma informação, poste nos comentários que a gente vai estar respondendo assim que possível. se você gostou desse conteúdo e se você quer mais conteúdo nesse sentido de artigo científico, comente, porque eu acredito que entender também artigos científicos é fundamental na parte dos conhecimentos relacionados a neuro. É por isso que eu trouxe esse conteúdo. Tá certo? Então, até a próxima! Tchau!